Olá, esse é um vídeo rápido, mas que eu não podia deixar de registrar aqui pra vocês. Mais um produtinho que chegou pra mim do AliExpress, eu achei que fosse um produto pelo tamanho, pelo formato, mas é um outro produto que chegou aí pra mim, tá? É bem rápido, tá gente? É um produto específico pra esse telefone aqui, ó, pro Samsung Ultra S23, que eu gravo muitos meus vídeos. Hoje eu tô gravando aqui com o iPhone 12 Pro Max, mas geralmente eu sempre gravo com o S23 Ultra. E quando eu gravo externo, quando eu vou sair aí com a minha esposa, com alguém, eu tenho a dificuldade com essa capinha, gente, ó, de poder segurar, de ter mais firmeza. Eu tinha uma outra capa que tinha uma fixação melhor e eu não encontrei mais na minha cidade. Aí eu fiquei sem saber onde encontrar, como encontrar, qual era o nome desse tipo de capa. Então, eu consegui achar no AliExpress e hoje eu quero compartilhar aqui com você, tá? Mas antes, por favor, já curte, comenta, se inscreve, deixa aí teu comentário de apoio, liga o sininho de alerta pra receber mais vídeos como esse, gente. Esse pode ser um produto aí interessante pra você revender na sua cidade e faturar aí um dinheiro, mesmo agora tendo que pagar imposto pelo AliExpress, porque algum desses produtos nem chegam aqui no Brasil, tá gente? Então, vou abrir aqui, ó, já tinha aberto, vou abrir aqui pra vocês, é uma capinha para o Samsung S23 Ultra. Qual a diferença dela? Ela é de couro, né, mais protegida e ela tem aqui, ó, uma fita, tá? Aqui um cinto, como se fosse uma fita, um cinto, né? É que lá fora, pra quem é surfista conhece, chama de strap. É um cordão, ela tem um cordão, só que é um cordão diferente que não vai ocupar tanto espaço, tá? Deixa eu ver aqui como é que faz pra abrir. E era mais ou menos isso que eu tava procurando, alguma coisa que não fizesse tanto volume no bolso E ao mesmo tempo, quando eu precisasse de mais segurança pra gravar externo na rua, eu conseguisse aí, ó, ter firmeza aqui, ó. Eu vou trocar aqui junto com vocês. Vou mostrar também nesse vídeo o quanto custou essa capinha aí, o quanto eu paguei e o quanto ela tá custando, né? E não demorou tanto, paguei um pouco de imposto, claro que agora tudo paga, né, imposto. Mas realmente chegou aí só com um dia de atraso praticamente, e eu tava ansioso por essa capinha aqui, ó. Vestiu bem, como vocês tão vendo, ó. Comprei ela escura, tá? Como vocês tão vendo aí, ela encaixa bem, ó, todos os, né, as câmeras, né, todas as funções aqui de trás. E aí eu queria justamente por conta disso aqui, ó, mais suporte pra quem tá segurando, ó. Você pode segurar aqui de qualquer forma e fazer sua gravação e você vai ter aí mais segurança pra fazer, ó. Se você vai segurar assim, você pode dar um jeito, ó, de segurar aqui assim e você vai ter mais suporte aí pra operar com um ou os dois, né, com as duas mãos. Como vocês tão vendo, ó, bem fácil. Então, ela não vai, ó, soltar tão fácil. Ela realmente, ela é bem fixada aqui, gente, ó. Tô puxando aqui, como vocês tão vendo aí, ó, e ela é bem, bem legal. Ela tem esse, ó, esse ferrinho aqui, aí quando puxa, ela vem, ó, pra cima. Quando você não quer, basta, ó, mexer aqui e pronto. É, vou mostrar pra vocês quanto tá custando, tá, gente? Olha, eu paguei, deixa eu ver, paguei R$20,25 já com os impostos. Não, eu paguei R$52 com o frete. Ó, impostos, ela tava bem mais cara, tá, gente? Mas como tá uma promoção maluca aí no AliExpress, ela tá custando agora, ó, apenas R$17,00. Como vocês tão vendo aí, R$17,00 e alguns quebrados. Só que, o que que acontece? Você vai pagar aí R$21,00 de frete. Então, vai ficar aí por volta de R$21,00. Vai ficar quase R$40,00 aí, né, gente? Ó, R$21,00 de frete. Então, vai ficar R$40,00. Eu paguei R$52,00. Ainda tá mais barato do que eu paguei. E, com certeza, como eu mostrei aqui pra vocês, é uma capa revestida de couro. E, por dentro, parece ser plástico. E, realmente, ó, vale muito a pena. Eu gostaria mais que fosse só aqui embaixo, assim, ó, o suporte, mas, como vocês tão vendo, segura bem aí, ó. Dá pra segurar bem e não cair e sustentar melhor aí, ó. E dá pra usar aqui, ó, só com a mão. Fica bem legal. E ela tem outras cores, tá, gente? Eu comprei essa cor verde escuro, mas ela vem com outras cores. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou, se te ajudou, eu vou deixar aqui nos comentários o link desse produto pra ajudar vocês aí, pra facilitar. E, por favor, clica, comenta, se inscreve, liga o sininho de alerta pra apoiar aqui o canal e eu trazer cada vez mais vídeos assim pra você.